... ... ... ... ... Você é o meu filho... ... 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 Música Nos confins do mundo Pegou o diabo imundo E deu uma surra Pra não esquecer O céu nos trespassou Ele os expulsou E foi na montanha De onde eles vêm Ele os dizimou Até o fim lutou Ele é quem nos garante A guerra cessou Esta é a canção De um grande campeão Arrume cerveja Pra ele então Eu toquei um trouxeluxo Para pagar o doente A valha abundante Eu toquei um trouxeluxo É quem nos garante Eu toquei um trouxeluxo A valha abundante A valha abundante Eu toquei um trouxeluxo Ele é quem nos garante Eu toquei um trouxeluxo A valha abundante A valha abundante Eu toquei um trouxeluxo Ele é quem nos garante Eu toquei um trouxeluxo 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 Quando o Neil deBaron Se viu numa missão Com Gerald in the world Surgiu esta canção Tchau, tchau.